O que eu sou? Eu tenho um suporte de oposição. Eu tenho uma proposta para você. Bom, então vamos lá. Acho que é muito bom. Eu queria agradecer ao professor do DGT. Eu tenho bastante palestras que eu assisto. E também gosto muito da D.H., da Ana do C.H. Eu vou falar aqui sobre interáveis geradoras em companhia, o caminho para a torno, né? Esse ano a gente vai ter um evento para o Brasil, lá no Rio, mas recomendam todos um evento de nível técnico excepcional, tão tático. Você vai aprender muito nas palestras, também o network de CFAZ, com a galera lá. E esse ano é no Rio, que é um estado perto de vocês, né? Então, vamos se ver lá. Mas eu subi três palestras do evento esse ano, não sei quantas vão ser aprovadas, mas duas delas eu considero que são palestras que são meio pilares, assim, para você entender a filosofia da linguagem plática. E essa é uma delas. E a outra é uma que eu fiz um legal de outro dia, que foi meio esquisito, que foi um legal público, um programa de ética e tal. Mas eu vou repetir essa palestra de logo, tá? O outro parece sobre encapsulamento. Então, são dois conceitos bem básicos. Um tem nada a ver com o outro, mas são conceitos fundamentais. O que o Python resolve, ou o Python, vamos dizer assim, implementa esses conceitos de um jeito muito inteligente, muito certificado, ao mesmo tempo também muito prático, e diferente da maioria das outras linguagens. Então, o meu objetivo é falar sobre esses dois temas, né? Tanto o tema que é encapsulamento, tanto o tema que é liberável, não? É mostrar realmente o jeito paetônico de resolver problemas, tá? Então, quer dizer, a gente usa esse adjetivo na comunidade, né? Ah, tal coisa é paetônico. Então, por que que se usa esse adjetivo? Esse adjetivo se usa por quê? Na medida que o Python não é uma linguagem que, geralmente, é a primeira linguagem das pessoas, geralmente as pessoas aprendem... Estamos vendo agora, né? O Python está sendo maciçamente adotado em universidades do mundo inteiro como uma primeira linguagem. Mas a maioria das pessoas chega no Python tendo aprendido e haver trabalhado profissionalmente com Java, com C-Chart, com DHP, com outros linguagens, né? E, às vezes, as pessoas, então, naturalmente, trazem o lábito de outras linguagens, né? E aí, o problema do Python é falar, ah, você... Esse seu código funciona, mas ele não é maciçônico. Porque a gente está implementando alguma coisa de um jeito que parece Java ou de um jeito que parece PHP, né? Tá? Então, agora, vamos ver como é que a gente faz a interação no exemplo de Python. A interação na linguagem Python é uma coisa bem fundamental, tá? Claro, com a minha linguagem, a interação é uma coisa muito grande, tá? Mas, olha só a diferença entre... Isso aqui são dois problemas que fazem a mesma coisa. O que faz esse problema? Quem sabe? Ele mostra, um embaixo do outro, os parâmetros que foram passados na minha linguagem. Só isso, tá? Dá pra notar que o pai também é mais simples do que o C, certo? Tem muito menos... Tem muito menos córno, tem muito menos símbolos, né? Aqui, uma variedade de símbolos. Tem... Tem o S, tem o C, tem o C, tem o C. Tem isso daqui, fazendo um papel, um delineador. Mas aqui, tá fazendo o mesmo símbolo. Fazendo um novo papel, né? Então, o C é uma linguagem que é uma sintaxe, comparada com o Python, muito mais complicada. Né? E a outra coisa que tem interessante notar aqui é o seguinte, no C eu estou sendo obrigado a declarar uma variável I, que não tem nada a ver com o problema que eu estou tentando resolver. Certo? Eu estou querendo exibir os parâmetros que foram passados na minha forma. O que tem essa variável I? Porque o C não tem uma abstração para iterar por uma lei. Você tem que criar uma variável, controlar essa variável manualmente para poder, através dessa variável, acessar os elementos do alí. Tá? A gente está muito acostumado com isso, porque a gente vai dizer sim, mas isso é tosco no ano 2012. Porque isso revela uma falta de abstração. Tá? O Python, conforme o Python, é mais simples, em boa medida, porque não tem a variável I e não tem todo o gerenciamento da variável I. Porque o Python tem o conceito de iterar por uma coleção. Então, o laço forja o Python, aqui nessa posição você põe uma expressão qualquer, que devolve uma coleção. E aqui você vai ter, a cada volta do laço, essa variável vai ter o elemento da coleção. Você não precisa da variável I. A variável I não tem nada a ver com o problema. Certo? Muito bem. Essa história, vamos ver aqui, em Java. Opa! Pronto. Em Java, a interação clássica em Java, para resolver o mesmo problema, também usa a sintaxe do C que o Java limitou. Então, de novo, nós temos a variável I. Pelo menos aqui a gente pode declarar ela aqui dentro, é um pouco mais confortável. Mas continua tendo essa variável I, que não faz parte do problema. E, a partir do Java 1.5, né, temos o enhanced for no Java. Esse é o nome técnico da documentação do Java, né, que literalmente significa o for melhorado, certo? Esse for melhorado, e, praticamente, agora nós chegamos no nível da abstração que a gente tinha mostrado antes do Python. Não tem mais a variável I. Certo? Muito bem. Isso aconteceu no Java em 2004. A bigote em ABC, que foi antecedente do Python, tá? O Python sofreu a influência de várias linguagens, mas, certamente, aqui, mais no funil, o design da linguagem do Python, o projeto da linguagem do Python, que foi na linguagem ABC, que foi um projeto de 10 anos, que criou uma linguagem de programação, que fosse amigável e que evitasse erros de programação, tá? É lá na linguagem ABC que os caras alimentaram esse laço forno, tá? Isso foi em 1990, tá? Então, a gente pode dizer que o Python sempre fez o for melhorado, só nasceu com o for melhorado, tá? Muito bem. Olha, o que é interessante do Python também é que existem outros, esse for melhorado, é muito conhecido entre o for each, né? Então, tem até JavaScript, tem até Dash. O for do Dash é um for each, certo? Só que qual é a diferença fundamental que tem entre JavaScript e Python, ou em Bash, Python, esse exemplo? Aqui, em Bash, JavaScript, o for each só funciona com ciclos pré-definidos na linguagem. Você não pode criar o seu próprio data type novo, que é iterado no for each. Não tem como fazer isso em JavaScript ouro, e, menos em Bash, tá? Então, agora, em Java, essa abstração do for each, é uma abstração que está disponível para você, programador, também. Quer dizer, você pode criar suas próprias classes e forma que elas sejam iteráveis, né? E a Biblioteca Platão do Parque tem um monte de tipos de dados iteráveis, né? Eu quero mostrar uma aqui que é interessante, que é o Query Sets do Django, né? Eu já deixei aqui um Shell pronto. Olha só, pessoal. Então, por exemplo, ó. Aqui eu fiz um S aqui, de acessar essa estrutura chamada Connection Queries, né? Quando você está rodando o Parque do Django em Modo de Brando, essa estrutura tem uma lista das últimas Queries que você fez. Então, é um jeito de você decorar e ver que tipo de código SQL que o Django está gerando e mandando no banco de dados, tá? Daí eu só atribuir a Q aqui, para poder escrever Q e não Connection Queries toda vez, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Se eu faço essa consulta, ó. município.object.all, com exemplo, conselhos 2.5, tá? O que acontece? Agora eu posso fazer assim, ó. For m em res, para cada município, vou falar um nome melhor, né? For nune em resultado, print nune.uf nune.norm. Ó, tá vendo? Então, eu estou iterando com um objeto que é muito mais um campo que é uma string, é um Query Sets, eu fiz a Query e tal. Se eu acessar aqui, lá, agora, eu vou ver a Query que ele fez, tá? Inclusive, eu tenho esperteza que quando eu fiz a Query e limitei os 5 meus resultados, ele mandou no Limit 5 de quantos dados. Então, só transferiu, efetivamente, o que eu precisava, tá? Enfim, então é um objeto muito louco, esse objeto res, que eu obtive de resposta aqui, tá? Mas eu quero mostrar uma outra coisa, que ele é mais louco ainda do que isso. Além dele ser muito louco, você pode tratar ele como um objeto de qualquer coisa de forma. Então, a gente usa naturalmente, isso que é legal do Python. Pode ser uma linguagem simples e prática, que você escreve como um código, resolve os problemas e tal. Só que ela é sofisticada, ela não é simplória. É diferente, né? Então, o que tem de interessante aqui que a gente deve observar? Eu vou limpar essa variável Q, tá? Ó, agora o Q tá vazio, só que eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito interessante. Vou repetir esse código aqui, ó. Quando eu executo esse código aqui, o que aconteceu com o Q? Nada. O que não foi feito com ele ainda. Então, um mistério. Essa expressão, tá me devolvendo um objeto, que depois eu reitero por ele, mas ele não acessou o banco. Tá? Quando que ele vai ter acesso ao banco? Por exemplo, se eu fizer res 0, ele devolveu um município pra mim. Agora ele acessou o banco. Só que ele acessou o banco com limite 1, que eu só acessou o registro. Tá? Se eu fizer aquele lápis de código novo, então agora eu enterei, tá? E o Q agora tá com 25. Bom, aqui tem duas threads, tá? Uma que começa aqui e um aqui. Certo? Enfim, tá? Então, é um objeto um pouco misterioso, assim. É um objeto que ele desenvolve. Ele não é uma lista, mas... Ele nem acessou o banco do caso ainda, mas automaticamente quando eu começo a iterar o processo no elemento, daí ele vai lá no banco. Tá? Concluindo. Vocês acabaram de ser... Pra quem ficou surpreso nesse comportamento, você vai acabar de conhecer um conceito super importante de computação moderna no ano de 2012. É o conceito da QIS. Tá? O HES é um objeto preguiçoso. Ele só faz trabalho como realmente tecido. Tá? Ele não vai fazer trabalho como... Assim que alguém anda. Ele só faz o próprio mesmo que ele trabalha demais. Tá? Isso na verdade é a chave da eficiência em alguns casos. Bom, então vamos lá. Já vimos esse exemplo de interação. Ó, essa palestra, ela... Já tem uma versão anterior dela no SlideShare, mas eu fiz umas melhorias hoje. E depois eu vou voltar lá e não tenho... Por exemplo, todos os fóruns que eu tive que poder saber, não tá aí também. Vocês podem reproduzir lá. Tá? Bom, então como é que funciona? O impacto ao corpo do fórum intera sobre... Interáveis. Pode, né? Mas o que é uma... O que é uma interável? A definição preliminar que a gente pode dizer é... Interável é algo que pode ser interável. Assim como desmontável é algo que pode ser desmontado. Certo? Muito bem. E interáveis, impacto, podem ser usados em outros contextos. Não só do laço de fórum, tá? Os interáveis, impacto... Eu sei que essa definição agora não é muito satisfatória. Vou melhorar ela, tá? Estamos, aos poucos, abordando o assunto. Por exemplo, interáveis podem ser colocados nessa posição aqui de uma list comprehension. Quem é que já usa list comprehension assim regularmente? Legal, mais ou menos mentais. Os que não usam a pessoa se acostumar porque é um recurso muito legal na imagem. Eu não vou ter tempo de explicar agora. Mas é um recurso que torna muito legível o código. Embora, inicialmente, falou... Por quê? Isso é bem estranho. Sim, mas uma vez que você aprende a ler, isso aqui é mais legível do que um laço fórum que monta, localmente, a lista. Porque quando você tem um laço fórum, esse laço fórum vai estar fazendo mil coisas. Mas quando você vê essa estrutura, essa estrutura não faz nem coisa. Ela só faz uma coisa. Criar uma lista. Entendeu? Então, ela é um laço fórum com a intenção explícita de construir uma nova lista. Por isso que é mais legível. Por isso que o código é mais legível. Que explica a intenção do governador. Tá? Enfim. Isso daqui, então, constrói uma lista. Tá vendo aqui, ó? Dos códigos desses caracteres da string S. Tá? Então, aqui você pode montar qualquer objeto iterável. Não precisa ser uma lista. Tá? Essa posição aqui do S, qualquer objeto iterável funciona. Tá? Existem, também, mais recentemente no Python, outras estruturas parecidas, que são as sets e as deep combinations. Que, ah, os sets combinations são construídos lá com sets. E a deep comprehension constrói em deeps. Tá? De novo, aqui pode ser integrada qualquer. Tá? Essas são as formas mais eficientes, hoje em dia, que se preenche um set e um deeps. Tá? E um monte de outros tipos criados emitidos no Python. Então, entre eles, inclusive, um file, né? Acho que a maioria deve saber que o file pode simplesmente abrir, for, linha, inf, open, e você já está iterando pelas linhas, né? O file é iterável também. Tá? E tem um monte de funções embutidas que consomem iteráveis. Por exemplo, a função sum. Não sei quantos... Esse aqui é uma função muitíssimo. Não sei importar. Tá sempre disponível. Tá? São de um iterável de números que devolve a soma dos números do iterável. Fantástico. Somáveis, né? É. É. Boa. E somáveis. Ótimo. Tá? Sort. O sort consome um iterável qualquer e devolve uma lista daqueles elementos só que em ordem. E a ordem tem um iterável. Tem forma. Mas, senão, você pode passar maneiras de... Você tem como parametrizar a forma de ordenar. Tá? O ZIP é interessante. O ZIP é interessante. O ZIP consomem dois ormais iteráveis e devolve a você uma lista de duplas. Onde cada dupla é formada de um elemento de cada iterável. Tá? A função ZIP, inclusive o nome iterável, não tem nada a ver com a ordem de compressão. Ela não tem nada a ver com o ZIP. Porque se você pensar o comportamento dela, tem uma sequência de identidades aqui, outra sequência de identidades e ela devolve uma sequência que é a junção das outras duas. Tá? É uma perguntação. Oi? É uma perguntação. Não, não é uma perguntação. É... Vou mostrar. Pode ser aqui. 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 que é uma lista L1, uma lista L2, liberação sobre o tamanho, mas faz parte da demonstração, ZIP 1 L2, pode ter. Então ele produz uma nova lista onde cada elemento é uma dupla formada por um elemento da primeira lista e um elemento na mesma posição da outra lista, tá? É assim, essa pessoa, não é tão bom como a gente precisar dela, mas como a gente precisa, a gente precisa mesmo dela. Ela ajuda muito, tá? Bom, vamos lá. Quantas coisas aqui você pode fazer com interáveis? Você pode atribuir a N variáveis qualquer interável que produza N elementos. Qualquer. A única coisa que tem que produzir N elementos, contendo que N, tá? Isso é uma, por exemplo, uma pequena diferença de filosofia que tem entre o Python e o Doob. O Doob agora tem esse tipo de coisa. Só que o Python tem uma filosofia chamada fail-fast. Quer dizer, é melhor dar erro logo. Em vez de colocar o programador numa situação ambígua que não sabe o que vai acontecer. Então o caso é, essa operação em Python, ela só dá certo se o número de elementos do iterável for exatamente igual ao número das variáveis. Em Ruby, não. Em Ruby, se tiver mais elementos iterável, ele simplesmente menora os elementos sobrantes. E se tiver menos, ele põe no preencho, no Ruby, as variáveis que não foram satisfeitas, né? E agora tem uma sintática, mas alguém pode falar, ah, mas eu gosto mais do sistema do Google que é mais que o psíquico, beleza. Agora também dá para fazer isso em Python, mas eu não vou falar sobre o pessoal lá, tá? Eu só estou falando o seguinte, isso aqui do lado direito, de uma atribuição múltipla assim, pode ser qualquer iterável. Não precisa ser uma lista só clara, mas tem então. Aliás, eu estou até postulando como eu não sei. Mas vamos ver aqui, ó. O que eu estou mostrando aqui? Ah, é. Que também eu posso passar, ah, por exemplo, se eu tenho uma função que eu recebe ele, argumentos, eu posso passar, ah, um iterável qualquer, um asterisco, e ele vai explodir esse iterável, conhecendo os argumentos que a função está esperando, tá? Também é uma coisa poderosa, tá? Muito bem. Agora vamos começar a focalizar. O que é o iterável em Python? Tá? Ou seja, a primeira parte que aparece até agora é, você viu como é que se usam iteráveis em Python para ver se você tenha visto um ou outro uso de iteráveis que você não tinha visto antes. Tá? Entendeu? Agora, a segunda parte é como você constrói objetos iteráveis seus. E não apenas usam os que já vêm pronto. Tá? Então, para você construir os seus objetos iteráveis, você tem que aprender que o iterável em Python é o iterável em Python. É um objeto que a partir de uma função iter consegue obter um iterador. É um pouco esquisito essa definição, tá? Mas eu vou explicar ela bem com vários exemplos, tá? Ou seja, existe uma função build em Python que a gente nunca usa, que é a iterável. Mas está lá, chamada iter. E o que acontece? Quando você passa iter por x, essa função, ou ela levanta um erro, ou ela devolve um iterador. Tá? Como que ela faz quando eu devolver um iterador? A primeira coisa que ela faz é, ela verifica se o x tem um método chamado under-under-iter-under-under. Tá? O Sig Hovind, que é um cara que é o presidente da parte da Social Foundation e também professor, ele usa nas aulas de Tanger, pra falar isso ali, porque eu acho que esse áudio também é porque é muito fácil falar o under-under-iter-under-under, tá? Quando eu vou falar Tanger-iter, eu estou querendo dizer dois antepostos na frente e dois antepostos na parte, tá? É assim, parte dos métodos especiais de impacto, né? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que a função inter-x faz é verificar se o x tem um método do under-iter. E se tem, ela invoca e assume, né, duck type, assume que aquilo que o troço devolveu é um iterador. Tá? Se o objeto em questão não tem under-iter, tá, e pode acontecer isso porque o objeto é um iterador mais antigo, legal, só no quê? Aí, o que que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer. Ele vai fabricar um iterador, a função inter vai fabricar um iterador, que acesse os itens de x sequencialmente fazendo assim, x colchetes 0, x colchetes 1, x colchetes 2 e aqui dentro. Se isso der certo, beleza, missão cumprida. Se nenhuma dessas duas coisas não der certo, o iter vai levantar uma exceção e vai falar, ó, esse troço aí não é iterável. Tá? Só que isso acontece implicitamente no fórum e em todos aqueles outros lugares dos seus iteráveis. Entende? Então, existe por baixo do plano uma invocação dessa função iter, que vai ter esse comportamento que eu apresentei aqui. Tá? Vamos ver um exemplo de uma coisa iterável. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um trem. O que que é um trem? Bom, vocês são meninos, vocês sabem o que é um trem. Um trem é qualquer coisa, né? Pois é mesmo. Então, eu tenho aqui um trem de quatro. Tá? Então, se eu peço o trem do que, devolver o quatro. Como é que acontece isso? Indeanamente, quando você pede o trem de um troço, o Python procura o método da trem daquele troço. Tá? Mas você pode parar e falar assim, mas o C é muito bizarro, né? Inclusive, as pessoas às vezes acusam o Python de não ser uma linguagem verdadeiramente orientada ao objeto, por causa dessa sintaxe. Então, o que que é assim? É com questões históricas e pragmáticas. Tá? Vamos combinar que uma string do Python, que é uma, no Python 2, é uma estrutura compacta em bytes, tá? Que o Python armazenam essas truques, também, o tamanho atual dela. E isso está totalmente radical dentro do interpretador, escrito em C. Então, na verdade, quando você pega o trem do mais string, o Python não chama o método de dando elenco alguma. O Python acessa essa posição, que esse é um tipo de UTM, o Python sabe que pra esse tipo de UTM tem uma regra especial. Não vamos chamar um método, acessa essa posição da estrutura e demora aquele valor. É uma questão de eficiência. Porque string é um tipo de dado muito importante que seja eficiente. Se ele tem uma eficiência, fodeu que eu estou com certeza, que eu acho, né, pra cima. Então, é assim. Por isso que tem essa coisa do Dandelin. O Dandelin é um jeito de, você tem uma função primitiva que pode ter um comportamento otimizado nos títulos que são escritos em C, mas que tem um jeito de você escrever a sua própria objeto, que tem algo com len em N calculado do jeito que for. Porque basta você experimentar o método Dandelin, tá? Por exemplo, aqui eu estou mostrando que eu acesso o T0 e ele vem mais três que o vagão número 1, que é um bem feito do vagões. O T3 eu venho ao vagão número 4. O T-1 também é o vagão número 4. Esses são exemplos do método Dandelin sendo usado, tá? O método Dandelin é a forma como o Python implementa esse operador colchete. Python tem sobrecarga de operadores e o jeito de fazer sobrecarga de operadores de impacto é definindo métodos especiais com Dandelin, certo? E o mais interessante é essa outra parte aqui. Nesse caso, o que está acontecendo, porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a implementação, está acontecendo que esse laço fora está funcionando porque o nosso trem tem get item. Tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui é... Tá? Essa é a implementação daquele trem. Tá? Tem o construtor, tem o meu e-mail e o meu minerário. Tá bom? Isso aqui é um exemplo do chamado protocolo de sequência. É uma coisa que eu lembro de seguir no Python, tá? Na documentação do Python, desde o início sempre falava assim, Tal coisa é uma sequência. Não tinha definido formalmente em nenhum lugar o que era realmente uma sequência. Você lendo... Você, de tanto ler a documentação, efetivamente se formava uma imagem mental que era uma sequência. E uma das características da sequência é que ela era iterável. Outra é que você podia acessar um item cada vez e tal, né? Muito bem. Então, é uma coisa informal isso daqui, tá? No jeito, a implementação do protocolo de sequência, né? Protocolo é a palavra que se usa no... Se usava em small talk, né? Pra falar aquilo que o pessoal do diálogo chama de interface. E o que hoje em dia se chama mais interface, tá? Mas eu uso a palavra protocolo, não pela opção do origem em relação ao protocolo, mas porque realmente é uma... Um conceito de interface aqui, além do protocolo, é que um protocolo é uma implementação informal de uma interface. Não é um tema declaração que diz. Então, o protocolo é uma interface meio... Uma filosofia do deck typing, sabe? Se você... Preciso declarar. Você implementa os métodos aí e ele tem que determinar, tá? Então, ele declarou esse... Ao implementar esses métodos, nós temos uma sequência que é, portanto, criado. Tá? Tem um jeito mais formal de implementar isso. Olha esse código, ó. Eu vou ficar na frente pra vocês verem a diferença. A única diferença é que, além de ter que importar do collections o sequence, tem também que o trem que antes ia dar o geórdia, agora é o de sequence. Tá? Isso aqui é um jeito mais, assim, digamos, sei lá, anal-intentivo de dizer que é uma sequência. Certo? Não. Por quê? Porque, na verdade, lá no módulo collections, do parte mais recente, foi definida formalmente a interface de sequência, que é uma classe abstrata, que partam... porque assim, como no C++, as interface são definidas, talvez, no espaço abstrata. Né? Numa ml, é... o nome da classe metálico significa que é uma área abstrata. Tá? Então, lá, no collections ABC, você pode... é, no... é, collections ABC, que são a collections abstract ways, né? essas... tem... essas classes definidas. Então, não pense que era uma ideia de que sempre eu fiz, tá? Tá? Vai ficar lá tudo definido. E... lá você vai descobrir que... uma sequence... é uma coisa que erva de contêiner, de size e de liter. Tá? Então, é nessa última. Beleza. Quais são os métodos abstratos? Esses que estão em time. Principalmente esses três. Esse aqui. Tá? Só que... tem uma coisa muito legal. O sequence... Ah... essa é uma das vontades de sua classe abstrata que é definida e fáceis. É que você pode, na classe abstrata, colocar métodos que tem implementação. Então, quando eu ervo de sequence, eu já ganho de graça esses cinco métodos aqui. Tá? Eu não tenho... não tenho um novo teste aqui pra provar, mas eu mostro pra vocês disso aí. Esse trem aqui, que é a loop sequence, tem... por exemplo, que eu faço a operação Vagel X em... Então... Aliás, eu acho que eu tenho esse. Sim. Eu tenho. Olha aqui, ó. Essa operação é o contêiner que faz. Eu já ganho de graça uma implementação concreta de contêiner do sequence. Tá? Então, na verdade, eu ganho todos esses cinco métodos, bastando também implementar o lei que eu preciso implementar aqui dentro do que é abstrato no size e que não tem uma implementação aqui. E o Gerard, que... que tá aqui. Certo? Aqueles outros dois, que eram abstratos, eu não preciso implementar porque os sequence já estão implementados. Tá? Então, beleza. estão aqui, gente. Tá? 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 Ok, então. Essa parte aqui nós vimos o tal chamado protocolo de sequência e a interface sequence, que é a formalização recente disso aí. Tá? Muito bem. Nós temos também a interface iterable. Tá? A interface iterable, ela é definida da seguinte maneira. A coisa que é iterável tem que ter um método Dunderiter. E esse método Dunderiter tem que devolver um objeto que seja um iterator. Tá? E o iterator tem que implementar o método de Netsis. E aqui tem o... Isso aqui é um... Isso aqui é a herança, né? É... Ao contrário do... Isso aqui, por exemplo, em Java não é assim. Em Java tem iterum e iterator. Se eu gasto em Java, o iterator não erda de iterum. Em Python erda. Isso torna eles mais impermeáveis no caso de Python. Tá? Bom... Então... Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Definindo formalmente. O que eu acabei de falar aqui aqui... Eu acabei de falar que esse cara tem que devolver um iterator. Então, o que é um iterator? Interator é um padrão de projeto. Certo? Naqueles lá... No livro famoso... Vai dentro do espaço. Esse é o janelinho esquisito que tem lá. Mas tem uma figura muito melhor que este outro livro. É esse primeiro livro. Que é um poster. Tá? Tem um livro... Red Force Design Patterns. Mas esse aqui é o Red Force Design Patterns Poster. Que é um poster desse tamanho assim. E tem os Design Patterns lá. Que eu tenho que ler na minha sala. De vez em quando eu morro pra eles. Tá? E o iterator tá aqui, ó. Muito mais legal essa situação. Essa bolsa é o código cliente e o iterador. Tá? Como é que funciona o iterador? Você tem aqui uma estrutura de dados. Temos uma aula completamente diferente. A forma de organização disso aqui é totalmente diferente. Né? Inclusive, em Java, a forma de sintaxe para acessar é diferente, né? Porque não tem sobrecarga do iterador. Que tal... Que tal... Que tal... Que tal... Que usa colchete. Que não usa. Mas não interessa. Essa moça, ela não quer saber como que tá implementado. Ela distancia o iterador. E a única coisa que ela precisa saber é que o iterador tem um método NETS que ela chama e dá tudo certo. Porque ele gosta do elemento. Não interessa como que tá implementado. Então, esse é o ponto fundamental. Né? O padrão iterador permite que você acesse os itens de uma coleção sequencialmente, sem saber como essa coleção está implementada. Tá? Muito bem. Olha o trem com o iterator. Tá? Se eu quiser fazer aqui esse trem... Aquele outro trem ele era iterável, então eu tô com o protocolo de sequência. Se eu quiser fazer um trem iterável, implementando o padrão iterator, dá um certo trabalho. que eu tenho que definir o método Dandelier. E o Dandelier tem que instanciar o iterador trem. Tá? E o iterador trem é esse trem todo aqui, ó. Tem toda uma certa complicação aqui que eu tenho que ficar administrando em cursor, né? Pra saber qual é o próximo ritmo. Então eu tenho aqui, ó. O atual. Aí eu incremento o atual. Aí eu vejo se o atual é menor ou igual ao último. Se não, tarará. Aí eu tenho que levantar uma exceção stop interation, que é o sinal que eu tenho que dar pro laço fora pra saber que terminou. Entendeu? O laço fora ele fica esperando essa exceção pra saber que terminou. Tá? Então, isso daqui funciona por causa disso aqui. Certo? O fompa-gama em p, invoca iter de integer. O iter de integer verifica que tem Dandelier. Ele invoca o Dandelier. O Dandelier faz o que? Instanciar o iterador trem. Aí o iterador trem eu fico chamando next, até que eu tenho uma stop interation. É na luz. Certo? Bonito. Bacana. Esse é o jeito Java de fazer. Tá? Agora vamos ver o jeito Python. Tá? Então, nós já vimos a interface Y do protocolo de sequência. Tá. Claro que a gente viu aí do jeito Python, entendeu? Que ele sente ver uma segunda questão aqui ó. Pega esse exemplo aqui ó. Um código em C. Que a gente quer fazer uma coisa a mais que o outro não fazia. A gente quer mostrar não só a solução, mas também a posição dela. Isso em C é fácil, porque nós temos a variável U. E em Python. Em Python. Em Python a gente usa enumerates. Tá? Enumerates é uma função que devolve um treco muito louco. Que não é maravilhista. Mas que você consegue iterar. E quando você intera, esse treco te devolve tuplas. Onde o primeiro elemento é um índice. E o segundo elemento é um dos elementos da coisa que você passou aqui. Então é um jeito padrônico de fazer aquele laço forte. Tá. Por isso que eu falo na lista parte do Brasil. Então as pessoas perguntam assim. 99% das vezes que as pessoas fazem laços forte. In. O range do range não sei o que. Tá errado. Não deveria. Você está revertendo ao estado primitivo do programador C. Tá. A gente não precisa fazer essas coisas raramente. Isso é muito possível. Não é errado. Tá. Muito bem. O que que é o enumerate? O que que o enumerate faz? O enumerate é um generator. Tá. O generator é uma coisa mais sofisticada do que um interator. Ele é uma coisa mais geral. Por que? O interator, ele está sempre atrelado a uma coleção. Ele é escravo para a coleção no sentido que a única coisa que ele faz é devolver elementos para a coleção. O generator não. O generator ele pode inventar na cabeça dele elementos. Então. O exemplo é o seguinte ó. Nós temos aqui ó. Essa função. Ela produz. A melhor forma de falar é. Mild. É. Produz. Tá. Returne. Tornar. Mild. Produzido. Tá. Então essa função. Ela produz. Ela produz. A melhor forma de falar é. É. Produz. Isto. Muito louco. O que acontece? Quando o Pai não encontra uma função que tem a palavra exemplar da yield no corpo dela, o que ele compila ali não é um objeto função. É um objeto generator. E esse objeto de generator, o que ele tem mais importante nele é renderável, tá? Mas se você acessa ele direto, aparece uma coisa assim. Se você acessar o generator, vai aparecer uma coisa assim também, tá? Mas ele implementa o protocolo do iterator. A artefaça do iterator. Então, você pode falar next e ele vai devolvendo. Quando você faz next, ele avança para o próximo minuto, reproduz aquele valor e fica congelada a execução aqui. Tá? Cada vez que você chama next, ele avança para o próximo minuto e produz um valor. Quando ele avança para fora da função, ele levanta automaticamente o stop iterator. Tá? Então, pessoal, o tempo em função geradora fica assim. Olha a diferença, gente, da implementação estilo Java e da implementação estilo Python. Certo? É toda uma outra classe que você não teve que implementar, com todo um gerenciamento de uma posição atual, que você não teve que implementar, porque automaticamente o Python mantém o contexto da função geradora e nesse laço fora aqui é tudo certo. Entendeu? Então, vamos combinar que isso aqui é lindo, né pessoal? Certo? 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 Certo. Certo? 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 o funcionamento deles para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função, na verdade o código de palavras do PZHub chama ISIS do JSON, é um script para converter bases de dados ISIS que são usados em muitas bibliotecas do Brasil e em outros países, para JSON, de forma que a gente possa carregar essas massas de dados que não são nacionais, para dados tipo .vd ou .vd ou .vd ou tantas do gênero. Então ele é um programinha de link comando que você passa para ele um arquivo de entrada e ele gera um arquivo de saída no nosso formato. Então basicamente ele produz um arquivo no nosso formato. Ele é dividido em 4 funções. A função que ele escreve o JSON. E aí que é uma coisa interessante, tá? No âmbito de trabalhar o que eu fiz essa função, na verdade a gente tinha arquivos ISIS salvados em dois formatos binários diferentes. Formato .vd e formato .vd. E eu queria que esse utilitário pudesse ler os dois formatos. Então o que eu fiz? olha, uma forma como eu poderia fazer é que eu implemento uma função que lê em outros formatos. E aí eu preciso salvar em outro formato. Percebam que isso aqui seria um laço forte. Apenas o laço forte está lendo daqui e gravando ali, certo? Só que você perceba como eu falei confuso de capôs, porque eu tenho aqui em mercado a lógica da leitura e a lógica da escrita. E se eu quisesse implementar uma outra lógica de leitura, eu teria uma outra lógica inspirada aqui. Então o que eu fiz? Eu fiz assim. A função main é simplesmente ler os argumentos. Uma das coisas que ela faz é o seguinte. ela verifica se a extensão do arquivo é MSP. Se for, ela associa a função iter-MSP-weblogs à variável iter-weblogs. Se não, ela associa a função iter-ISP-weblogs à iter-weblogs. Então essa variável iter-weblogs tem ou uma ou outra função que ler os dados num formato ou outro formato. E eu passo essa função como argumento para a função que escrevemos. Write, JSON, Array. Está vendo? E aí o que acontece? Essa aqui é a função que escrevemos registros. Essa função, ela inocentemente recebe como argumento uma função geradora de ler e faz um laço for por ela. Aí eu não preciso saber como que funciona essa outra função. Entendeu? Então eu separei toda a lógica da leitura. Vai lá. E aí eu tenho uma função que ler, arquivos no formato ISO 2709, que é uma função bem curtinha. Olha lá, como que ela funciona. Para cada volta nesse laço aqui que eu está lendo, eu leio, eu crio um dicionário que representa esse registro. E aí eu vou preenchendo esse registro e eu vou inund no registro. Tá? Então eu produzo um registro. Tá? A outra função é a mesma lógica. Entendeu? Só que ela faz um monte de outras coisas aqui porque o outro é uma lógica mais complicada. Tá? Mas é basicamente isso, tá? Então eu tenho um exemplo clássico de uma função geradora para desacoplar a lógica de leitura, né, da lógica de escrita de um jeito que, sem esse mecanismo, daria muito mais trabalho de fazer. Certo? Então eu consigo. O jeito que eu sempre fazia isso seria primeiro eu leio tudo para memória, depois eu escrevo. Só que eu não dava para fazer isso, no caso, porque eu tinha ativos de muito giro. Então eu precisava realmente ir preguiçosamente lendo e escrevendo. E as funções geradoras resolveram também o problema de fazer isso aqui. Tá bom? Então terminamos. Eu estou lançando, já lancei, na verdade, para ter uma terceira turma agora do curso Objetos Pythonicos, que é um curso que é profunda bastante, orientação a objetos de Python. Quer dizer, que começa bem no básico. Escrevendo até bem básico mesmo, porque é uma classe, experiência e tal. Mas depois a gente vai mostrando, em paz a gente consegue um pouco, que eu vou lançar bastante. E então eu queria fazer esse aplicativo do programa. E agora, eu já só falei o tempo, mas a gente pode ir conversando. A caminha lá de baixo, que são as suas perguntas. A gente vai respondendo. Tá bom? Quando eu uso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.